O terrorismo está colocando em polvorosa os movimentos sociais. Eles temem que a lei seja usada para reprimir e criminalizar sua atuação, o que é um temor injustificado. Primeiro, porque o direito de se manifestar não será prejudicado. É livre a manifestação de pensamentos da Constituição. A lei complementar também não revoga o inciso 16 do artigo 5º da Constituição, é o que garante, todos podem reunir-se pacificamente com armas em locais abertos ao público. Portanto, grupos que não impuserem o terror em suas manifestações obviamente não serão considerados terroristas. Agora, visitar os movimentos sociais dos rigores da lei é garantir a eles privilégios acima de todos e acima da própria... Go!